E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para você que não votou ou que infelizmente não vai conseguir votar nessas eleições. Vou te mostrar como justificar a ausência nas eleições. Antes de partir para o passo a passo, eu preciso deixar claro que para fazer essa justificativa você tem um prazo. E para as eleições de 2024, estou deixando o prazo máximo na tela para o primeiro e segundo turno. Com esse explicado, vou te mostrar duas formas que você tem para poder fazer a sua justificativa de ausência. Para fazer isso, você vai baixar no seu celular o aplicativo do e-título. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Depois de baixado, você vai clicar aqui em começar no e-título. Depois você terá que preencher os seus dados com o nome do eleitor, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe e do pai. Depois, clica para entrar no e-título. Todo o passo a passo completo para você baixar, instalar e usar o aplicativo, eu já fiz um vídeo detalhado, estou deixando nos cards para vocês. Depois que você efetuar o login no app, você vai cair nessa tela, onde ele vai dar aqui os dados do seu título de eleitor. Você vai clicar aqui embaixo em mais opções. E agora você vai chegar nesse menu. E aqui você encontrará a aba de justificativa. Então clique sobre a opção justificativa de ausência. Agora ele vai pedir para você permitir que o aplicativo use a sua localização. Com essa permissão, para os casos de você estar fora do seu local de votação, caso você faça essa justificativa no dia da eleição, o aplicativo vai conseguir reconhecer que você está fora do seu domicílio eleitoral. E então vai servir como documento comprovatório de que você não pôde votar. Então clica aqui em permitir. Após conceder a permissão, vai aparecer aqui para você esse formulário para você preencher com a sua justificativa de ausência. Então primeiramente você vai clicar aqui para escolher a eleição que deseja justificar. E aqui para mim, pessoal, como eu estou gravando antes do segundo turno, ele só carrega aqui a eleição de primeiro turno. Mas para você, já no dia da eleição, vai mostrar aqui as eleições municipais de segundo turno de 2024. Aí você vai selecionar. Você também pode justificar o primeiro turno caso você não tenha comparecido, tá? É só clicar sobre ele. Depois de ter selecionado qual turno você vai justificar, agora você precisa digitar a sua justificativa. Se foi porque você estava doente, ou viajando, ou ausente do seu domicílio eleitoral. E depois você vai colocar o seu e-mail e clique em próximo. Por fim, ele vai pedir agora o documento comprovatório, que pode ser um atestado médico, uma receita médica, ou em caso de uma viagem, você pode colocar, por exemplo, uma foto da sua passagem. Depois, clica aqui em concluir. Essa justificativa será analisada e depois você consegue consultar se foi aprovado ou não. Outra forma que você tem para poder fazer essa justificativa é através do navegador. Então você abre o navegador de sua preferência, e aí você vai abrir o sistema Justifica. Então basta você digitar Justifica TSE. Abre aqui a página justifica.tse.jus.br. Aqui você vai cair dentro do sistema Justifica. Basta você clicar para iniciar um requerimento de justificativa. E aqui você coloca o número do seu título, o seu nome completo e a data de nascimento. Depois clica aqui em avançar. E ele vai pedir então para você colocar a sua justificativa e também inserir o documento comprovatório. Depois, nesse mesmo site, você consegue acompanhar o seu requerimento de justificativa. É só clicar sobre essa opção e você pode acompanhar se a sua justificativa foi aprovada ou não. Então é assim que você consegue justificar a sua ausência nas eleições de 2024. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. Do outro lado você se inscreve. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.